Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Tudo bem? A gente tá gravando esse vídeo aqui pra agradecer. Primeiro, por onde a gente tem passado, a gente tem sido muito bem recebido, ter encontrado com a galera, visto a energia que vocês estão no show, cantando tudo com a gente. Tem sido muito gostoso, muito gratificante, e que Deus retribua grandiosamente, sabe? Toda essa alegria que vocês estão fazendo a gente sentir. Em especial, eu quero agradecer o carinho da galera de Curitiba. A gente pôde voltar na cidade de vocês. E foi maravilhoso. Foi, de longe, a melhor de todas as vezes que a gente teve aí. Poder dividir o pau com o Guilherme Benuto também foi muito gostoso. Dois caras que a gente admira, respeita e ama também. Foi uma noite incrível, como meu irmão falou. A gente ficou muito bem à vontade. No Paco 360, a gente já gravamos alguns DVDs, né? Nesse formato. Esperamos voltar logo aí, em breve. E ser uma noite mais incrível aí. Agora estamos aqui em Londrina. Mesmo formato também, mesmo formato 360. Ingressos esgotados há mais de um mês. Muito obrigado, de coração. Estamos doidos para subir no palco ali agora e sentir realmente, sabe? Como é que vai ser aqui. É muito bom isso, gente. Sabe? Tipo, será que como é que a galera está? Se está animada? Se vai cantar tudo? Quais são as músicas que vai mexer mais com o público? Enfim. Mas, no mais, a gente só tem a agradecer porque vocês sempre receberam a gente muito bem também. Obrigado. Desde o início, desde o início. Desde as feiras, né? Quando a gente veio aqui na Espo Londrina também. Foi muito gostoso. É um palco emblemático, uma arena maravilhosa. Estamos com saudade desse evento também. Mas hoje é em Juliano 360 aqui em Londrina. Espero que vocês se divirtam ou tenham se divertido com nós. Tá bom? Grande beijo. Fique com Deus. Eu estava esperando muito tempo nesse show. Os crianças gostaram. Achei que não ia dar para eu vir. Foi de última hora. Estou muito feliz de estar aqui. Tiramos foto. Acabamos de sair do camarim. Como é que foi a experiência para ela? Muito bom. Maravilhosa. Eu estou tremendo. Bom show. Vocês são lindos. Eu estou tremendo. Eu estou tremendo.